Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo ótimo por aqui, mais um dia de lida, mais um dia de trabalho, muito obrigado a vocês que acompanham o canal América Rural, quem é novo seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações ou se você já é inscrito, confira se tá certinho porque o YouTube tá com uns probleminhas aí, ele tá tirando algumas notificações, tá bom pessoal? Vale a dica pro meu canal e pra todos os canais que você segue. Pessoal, eu tô chegando aqui, tô indo pro trabalho, chegando na fazenda logo mais, e eu quero mostrar pra vocês, quero falar um pouco sobre uma obra que tá sendo feita aqui. Como vocês podem ver, a caminhoneta pula um pouquinho, porque essa rodovia aqui pessoal, ela tá em umas condições que não estão muito boas. vocês vão me dizer daí, mas não tem buraco. Não, não tem buraco pessoal, mas as condições dela estão precárias, e quando você passa principalmente de caminhão, é uma dificuldade imensa, porque ela pula demais. O que que acontece? Isso aqui foi ocasionado pelo inverno, mas obviamente não é só um inverno. É inverno após inverno que vai causando essa, que vai causando, vai destruindo essa rodovia. Deixa eu parar aqui. Vou mostrar pra vocês um pouco mais agora. O que que acontece pessoal, eu fiz um vídeo especificamente falando sobre isso, falando sobre o que que o inverno ocasiona nas rodovias aqui nos Estados Unidos, pelo frio e tudo mais. Inverno, verão, diferença de temperatura pessoal, diferença de temperatura muito grande. Aqui no verão chega a fazer 40 graus de calor, eu já cheguei a passar por temperaturas aqui de 42, 43 graus. É muito calor no verão. Porém, durante o inverno é o contrário pessoal, eu já cheguei a passar por temperaturas de 45 graus abaixo de zero aqui. Então vocês fazem a conta, é praticamente 90 graus de amplitude térmica que tem. Então o que que acontece? Durante o verão, obviamente, essa rodovia ela aquece, e como qualquer material, como parte da física, ela vai aquecer, ela vai expandir. Porém, durante o inverno vai esfriar muito e vai comprimir. Essa é a parte boa do asfalto, porque o asfalto ele vai trabalhar um pouco, ele vai ceder. Porém, de qualquer forma, vocês conseguem ver aqui como ele está arachado fora a fora? De qualquer forma, essa rodovia aqui, de tanto ela trabalhar, ela começa a arachar, ela começa a abrir. E daí, dessa forma, não vem nenhum carro aqui, eu posso ir aqui no meio. Dessa forma, ela começa a formar lugares onde essa água vai penetrar e ela vai ir para a base. Então, como eles vão consertar essa rodovia? Eles vão recapar ela? Não, pessoal, eles não vão recapar ela. Eles vão tirar a rodovia toda lá fora. Eles vão ir até a base, que pode dar dois metros de fundura, algum lugar dá três, quatro, cinco ou mais. Principalmente, né, que é a região de Baixada e tudo mais. Eles vão até lá no fundo. Eles tiram tudo isso fora. Eles praticamente, eles jogam, eu vou dizer, metade da base atual, metade da base da rodovia. Hoje, eles vão jogar aqui do lado, no acostamento. Eles vão fazer um pouco mais, um pouco menos inclinado. Vocês podem ver aqui, sim, que não é muito inclinado. Mas eles vão fazer menos inclinado ainda. Por quê? Por causa de segurança. Aqui, assim, pessoal, como vocês podem ver, é um bueiro. É uma área de Baixada, que tem uma tubulação para passar água de um lado para o outro. E aqui, eles limparam bem assim, porque esse aqui vai ser o novo tamanho da entrada. Vocês estão vendo? Pessoal, aqui é uma entrada larga. Aqui, a gente passa de carreta, de caminhão, todos os dias. Mas, eles vão largar ainda mais. Por quê? Por que que eles vão alargar? Eles vão fazer a estrada mais larga aqui? Não, não muito. Um pouquinho mais, talvez. Eu diria, eles vão alargar um pouco mais a estrada em si. Mas, eles vão mudar esse ângulo aqui. Vocês podem ver que tem esse ângulo. E, eles vão fazer esse ângulo bem mais suave. Eles vão puxar esse ângulo aqui até lá atrás. Até lá naquelas estacas. Por que que eles fazem isso, pessoal? Porque, caso ocorra um acidente... Tem aqui no barro, não dá, né? Não tem como não se sujar. Caso ocorra um acidente, que algum carro venha da rodovia... Esse carro, pessoal, vai passar aqui assim... E, ela não vai bater de frente no barranco. Então, provavelmente, vai ser uma rampa bem jóia para saltar. Lá do outro lado. Mas, não vai ser esse barranco. Não vai ter isso aí. Aqui, assim, pessoal, deveria ter um boeiro. Deveria ter uma tubulação. Mas, provavelmente, era bem antigo e já está coberto. Então, elas vão colocar uma tubulação nova. A tubulação que vai até lá, sim. Isso aqui, pessoal, eu só queria mostrar para vocês como é interessante do jeito que eles fazem as obras aqui. Como eu estava dizendo, como é interessante do jeito que eles fazem as obras aqui. Porque eles não estão fazendo uma obra para cobrir uma rodovia. Eles não vão cobrir o problema com um problema futuro. Achar uma solução que é viável agora. Eles vão consertar essa rodovia para que ela dure. E, para que ela realmente funcione. Essa é uma diferença, pessoal, que muitas vezes no Brasil, como nunca existe dinheiro para fazer as coisas no Brasil. Nunca existe dinheiro para nada. Daí, eles vão pela saída mais barata. E, também, pessoal, você trabalhar a base de uma rodovia vai muito dinheiro. Então, você precisa gastar dinheiro. E o que eles preferem? Eles preferem não gastar esse dinheiro na base e recapar o dobro de quantidade. Recapar o dobro. Por quê? Porque rodovia recapada dá voto. Rodovia recapada dá voto. Trabalhar a base da rodovia não dá voto. Mas, se fosse fazer um conserto como deveria ser, iniciando desde a base da rodovia e refazendo toda ela, de repente, essa rodovia iria durar novamente 30 ou 40 anos. Sabe? Iria durar muito bem, porque lá no Brasil não tem o problema que tem aqui de chegar a menos 40 graus no inverno. Mas, é complicado, pessoal. É algo de governo e é complicado. E, outra coisa, pessoal, que judia muito as rodovias aqui no inverno é os caminhões que limpam a neve, né? Porque os caminhões que limpam a neve, eles têm uma lâmina, como se fosse uma moto niveladora, uma lâmina na frente, que vai, literalmente, raspando o chão. Quanto mais pressão essa lâmina coloca no chão, melhor vai ser a limpeza, porque eles não querem limpar a neve e deixar o gelo. Então, eles têm que tentar limpar o máximo possível e já viram esparamando sal. Mas, é muito interessante, pessoal. É algo que eu queria mostrar para vocês, como funciona aqui. Eu falei para vocês várias vezes que eu iria mostrar, eu iria filmar esse verão, essa rodovia, eles fazendo a obra nela, eles tirando asfalto e cavocando e tudo mais. Porém, pessoal, eles não iniciaram. Deu um problema na medição dessa tubulação que vai ser feita nas entradas, na saída da rodovia. Então, a obra foi embargada por em torno de um mês ou coisa assim, mas agora eles retomaram. Eles estão, aos poucos, refazendo a tubulação e tudo, iniciando já os procedimentos para deixar organizado. E eu acredito que vai ser uma obra para o ano que vem. Não sei. Porque durante o inverno não tem como trabalhar, né? Durante o inverno, eu acho que eles não vão descascar toda essa rodovia fora se elas não conseguem terminar antes do inverno, porque nós vamos ter estrada de chão durante o inverno, estrada de terra e é perigoso, né, pessoal? É uma rodovia que tem bastante movimento, é uma rodovia que é principalmente, olha só, é a rota de ambulância, pessoal. É a da ambulância do hospital da cidade que vai para a capital. Então, é a rota de ambulância, por isso tem prioridade na hora do conserto e tudo mais, mas é muito interessante. É uma rodovia que eu não tenho ideia de qual vai ser o custo da renovação dela, talvez eu vou tentar ir atrás disso, vou ver se consigo achar, mas é bacana demais. E o cascalho, pessoal, está saindo lá do fundo da nossa lavoura. Lá no fundo, vocês se lembram? Assistiram o vídeo quando eu estava plantando aqui, que eu mostrei para vocês umas pilhas imensas de cascalho, de saibro? Então, é lá que está saindo o cascalho. Valeu, pessoal! Mais um vídeo do canal América Rural, mais um vídeo de curiosidade, não tem a ver com agricultura, mas é muito bacana. Achei que seria muito legal mostrar isso aí para vocês, falar sobre isso. Pessoal, tem produtos novos do América Rural lá na lojinha, o site está aqui embaixo, o link da lojinha está aqui embaixo, clique, vá lá, tem chapéu, tem agasalho, tem cuia de chimarrão, tem cuia de tererê, tem bomba, está vindo muitas outras coisas, bacana demais, então siga a loja, acompanhe, que tem muita coisa legal aí. Muito obrigado a todos, pessoal, e vejo vocês na próxima. Valeu! Música Música Legenda Adriana Zanotto